Noite de domingo e a reportagem da sua TV Difusora Canal 2, afiliada ao SBT, está aqui na rua Armando Castro, no bairro Trisidela, onde acabou de ocorrer uma tentativa de homicídio. Nesse exato momento a vítima está aqui no local, aguardando a equipe médica do SAMU chegar aqui, a equipe no comando do Sargento Mochel, que é o CPU desse final de semana, o soldado Diego Paixão, o soldado Márcio e o Cabo Augusto. Essa vítima sofreu uma profunda pacada ali nas pernas esquerda, está aguardando a equipe médica do SAMU chegar aqui no local. Como foi que aconteceu aí minha bichinha? Fala aqui para o Romarinho, vai. A gente estava aqui bebendo aqui, quando ela veio de lá para cá correndo, a gente foi e colheu ela aqui, ela com essas coisas aí, essas costas aí, e a gente estava precisando do SAMU para levar ela. Quem foi que fez isso com ela? Eu sei que foi. A senhora não sabe, a senhora estava tomando chope com ela, é? Eu estava tomando chope, era na minha porta. Ela veio cair aqui. É, aí ela veio de lá para cá. Como é seu nome, senhora? Meu nome é Lúcia. Lúcia, né? A rapaz chegou na sua porta, né? Ela veio de lá para cá correndo. Ok, certo. A Bindela aqui com a reportagem da sua TV Difusora é como sempre, mas a Difusora é sempre na frente da concorrência aqui na cidade de Bacabal. E dessa vez essa tentativa de homicídio que ocorreu nessa noite de domingo aqui na rua Armando Castro do bairro Tris e Dela. Por qual motivo ele tentou lhe matar aí, seu marido? É porque ele disse que eu não estava querendo morar com ele, que eu ia me embora. Você ia embora, era? Aí ele descobriu que você ia viajar. De outro foi. De outro? Que eu disse para ele que eu ia me acabar, que eu queria mudar, que meus filhos estavam crescendo. E é sua pessoa, sua pessoa. Ele não aceitava o fim do relacionamento, né, senhora? Hã? Ele não aceitava o fim do relacionamento. Isso, ele disse que se eu largasse ele, quando ele ia me dar uma facada, ele disse assim, tu sai desse portão para fora, eu vou desfaquear todinho. Ele já sabe que ele disse que se eu... Usuário de drogas? Se eu não morasse com ele, ele disse que ele ia me matar. Ele disse que eu não morasse com ele, ele também ia acabar com minha vida. Porque ele não acabou, né? Não. Porque ele não acabou. Eu morava mais aqui dentro de Bagabá, por isso que eu tinha medo. Você ainda gosta dele ainda? Não, juro pelos meus filhos, eu prometo. Eu não estava mais gostando dele, eu... Por isso não gosta mais? Eu estava criando um nojo dele, já nojo e medo, eu queria fugir, eu... Eu queria... Eu queria fugir amanhã, né? Eu ia dar um tempo, ia voltar para casa recuperada, não queria mais usar droga. Você estava com uma faca, era isso? Uma doce. Eu não estava querendo mais, não, eu estava vivendo no meio. A água que vocês moram aqui? Não, é Bexaraujo, eu estou lúcida, eu não estou bebida, nem estou drogada. Está drogada não, né? Estou não, por Deus, estou não. Sargento Monchel, qual é a informação que chegou para a equipe da Rádio Patrulha em relação a essa tentativa de homicídio? Qual é a informação via Copom, dessa tentativa de homicídio? Chegamos aqui ao local e tomamos conhecimento que era a senhora Jaceara, que inclusive é filha de um sargento reformado. Ela alega que foi o companheiro dela, o Cleilton, que tentou contra a vida da mesma, que também não é a primeira vez que isso acontece. Informação do encontro também que são usuários, isso é um fato que vai ser apurado posteriormente. E estamos aqui no local guardando o SAMU para socorrer aqui a vítima. O chefe aí seria por conta da separação que ele não aceitava, não é isso, sargento? É, essas informações ainda não chegam para a gente, mas creio que sim. Dizem que são usuários e são brigas constantes, não é a primeira vez que ele tenta contra a vida dela, e isso é um fato que vai ser apurado pelo delegado lá, não depois. Obrigado, é o sargento Mochel. E nesse exato momento vai chegando aqui a equipe do SAMU para fazer os primeiros atendimentos médicos aqui no local da vítima, identificada como Cleiciara da Silva Lopes, de 26 anos de idade. O principal suspeito é o seu esposo, é o Cleideilton Ferreira Souza, de 34 anos de idade, que fugiu após essa tentativa de homicídio que foi registrada nessa noite de domingo aqui na rua Armando Castro, do bairro Trisidela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho